Salve galera do Clássico Paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Lost e galera seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal hoje eu vou trazer para vocês aqui tá as missões aqui do acampamento isso mesmo já entrei aqui já criei um acampamento beleza vou mostrar aqui para vocês aqui a galera você tá chegando no canal através deste vídeo aqui eu tô criando eu criei uma série tá beleza do jogo do zero aqui e trouxe todos os capítulos aí desde o primeiro para você tá interagindo aí com a galera então esse aqui é o meu clã tá galera tudo aqui maluco os cara tá tá legal hein mano e eu vou ensinar aqui para vocês como funciona para tá fazendo doação beleza a gente vai clicar aqui nessa pendinha pode ver que tem baú do acampamento tá eu enviei um aqui ó e membros de um acampamento pode ajudar uns aos outros para obter muitos materiais raros não deixe de participar ativamente conclua a missão de acampamento aí apareceu uma caixinha aqui para mim só que eu já abri ela tá galera deixa eu ver aqui aqui ó acampamento tá eu dei a curtida aqui no nos baús aqui tudo ó tá você já ajudou esse jogador uma vez você já tá jogou esse e eu também mandei a caixa ali eles curtiram tá agora eu posso escolher um desses itens aqui que está aqui pelo que eu posso ver e cara e para falar a verdade eu tô meio na dúvida do que escolher aqui tá galera eu não tô meio na dúvida ó tartaruga material lendário negociável então a gente pode conseguir bastante coisa aqui deixa eu ver eu acho que vou pegar esse quarto vamos ver aonde que ele é encontrado ó troca de equipamentos obter emissão eu vou pegar esse aqui porque a bancada tem uma bancada ele tá pedindo ele tá deixa eu coletei beleza coletei é solicitação enviada você se o 40 olá eu posso tá enviando de novo aqui o baú tá aí a galera vai tá curtindo ali eu não posso curtir meu baú né mas tudo bem deixa eu ver aqui a bau de cortinas no mercado vigaristas é vigarista uma recompensa do mercador vigarista ela requer a ajuda dos seus aliados eles precisam deixar curtidas para você ele dá a habilidade de coletar qualquer tipo de item de recurso progresso do baú aí tá aqui cada jogador pode enviar apenas uma solicitação por 30 minutos tá então essa informação que tinha faltado aqui a gente viu agora tá porque eu já tinha enviado o baú então agora vocês já viram aí como que funciona até a galera que eu vou responder já vocês que eu entrei agora a galera do reto da camp aqui ou a solicitações de amizade e aqui galera que a gente vai aprender aqui como evoluir a tecnologia do acampamento cara muito legal isso aqui eu vi isso no life after tá então já sei mais ou menos como é que funciona esse esquema aqui de tecnologia porque eu já sou bem avançado lá no life after que tem mais ou menos essa mesma vibe aqui tá a tecnologia do acampamento pode fornecer aos membros bônus poderosos doi para aumentar o nível de tecnologia do acampamento contribui uma vez para a tecnologia do acampamento então vamos lá vamos fazer um por vez aqui tá galera você clica e vai te dar o guia aqui para você poder ir até lá tá é a gente vai na cidadezinha ali tá é bem bem simples tranquilo cidade lá de localização lá onde tá a galera tudo beleza então chegamos aqui vamos ver que já teve alguma coisa aqui solicitação de alguma coisa vamos ver aqui alguém mandou aqui alguma coisa que tiver ali ó já curtiu ó vamos curtir aqui também tá vendo ó ajuda com se você obteve 15 de contribuição do acampamento também não já curti ali e ela curtiu provavelmente ele também pode ver que o map ele sumiu aqui ó você clica de novo que ele vai te dar a setinha para você poder tá indo até lá tá eu já sei onde que fica mas vou mostrar para vocês aqui caso você fique com alguma dúvida e essa setinha sumir no começo foi assim que aconteceu certo ou tanto de gente que tá aqui já certo a gente vai clicar aqui e aqui que tem a opção ali de você tá explorando e melhorando aí a tecnologia e outros recursos aqui da da camp tá vou colocar aqui tá retorno suave tal reduz em 0 por cento o custo de cor para retornar ao abrigo com a viagem rápida tá você vai precisar desse desse negocinho que você consegue contribuindo né evoluindo vamos colocar aqui em melhorar ok melhorado ó então a gente tem aí já uma melhoria aqui e a gente pode estar fazendo outra doação aqui tá vamos colocar aqui ela tá pedindo mais um vamos doar aqui vamos ver aqui duração olha que que é isso olha que da hora cara bem legal e mano a gente pode tá nos clicar aqui olha isso aqui é o que a gente já tem duração da melhoria vamos ver aqui a isso aqui é o que a gente pode estar doando tá vamos ver aqui não quero mais aqui não vamos ver alguma coisinha aqui tipo bem básico só para a gente ver como que funciona tá doar esse aqui vamos ver dois olá galera que legal olha lá olha lá vamos colocar em doar isso daqui ó tem certeza que deseja doar 6 trapos para a tecnologia do acampamento retorno e torno suave então olha aí galera a gente já fez a doação aí e 20% de custo de vigor para retornar ao abrigo com a viagem rápida tá a gente pode estar evoluindo daqui para tá no level 1 deixa eu ver isso aqui mineiro 0% de evitar de perder durabilidade da ferramenta tá pode melhorar esse daqui também vamos clicar em melhorar melhorando tem um certo tempo ok então deixa aí agora vamos ver e tem as outras formas aqui ó caçador pode colocar aqui também só que aí agora é três e tal 0% de evitar de perder durabilidade de ferramentas copilar 0% de evitar de perder durabilidade de ferramenta ao desmatar tá então vamos colocar aqui para doar aqui vamos ver eu vou doar trapo mano pelo que eu vi aqui é bem olha a gente ganha aqui também olha que legal vou doar trapo galera aqui é tão fácil de conseguir e a gente já tá vendo como é que faz aqui ó ó capacidade doação do acampamento hoje ó tá vendo ó eu vou mostrar e fica até o final que eu vou mostrar para que que servem essas moedinhas que a gente vai comprar item com ela tá e completar a missão ali então eu acho que já foi né ó os pontos da coisa estão cheios não estão cheios não é possível aumentar vamos fazer a doação doação bem sucedida os pontos da tecnologia aumentaram para 450 eu posso melhorar uma tecnologia por ter então olha aí já fizemos aí a evolução aqui também de evitar de preso ao pescar é essa daqui que é o seguinte né mano ela tá precisando aqui de 13 também então deixar isso daqui para trás tá vamos verificar essa outra aqui ó desenvolver essa daqui lar doce lar doce lar reduzem 0% a taxa de perder hidratação no acampamento muito bom em ó só pode melhorar uma tecnologia por vez então depois a gente volta e faz a melhoria disso daqui tá vendo ó nossa mano que legal em daqui é muito interessante aqui para a gente poder tá fazendo e melhorar membros do acampamento pode doar materiais para o instituto de pesquisa para melhorar a tecnologia do acampamento o que oferece muitos benefícios para todos os membros melhore para desbloquear tá vendo que a gente vai precisar de 10 reflexos rápidos mestres da pechincha determinação e caçador tá então vamos colocar aqui e melhorar para ver base de nível 2 necessário a gente precisa tá fazendo a evolução então por enquanto aqui a gente já viu como é que faz a tecnologia do acampamento agora a gente vai ir para a loja só clicar aqui tá galera e automático ele vai aparecer a loja ela tá bem aqui ó aí aqui dá para gente verificar aqui a loja do acampamento tá no level 1 e aqui a gente pode estar comprando compre qualquer item na loja do acampamento está pedindo para a gente comprar aqui vamos ver que eu tô com 935 vamos ver o que dá para a gente comprar aqui ó mexilhão hahaha que da hora mano peças de cobre aqui você pode estar escolhendo aí o que você deseja comprar tá eu tô com um tanto aqui material de conserto de equipamento raro nível 2 não sei fazer o seguinte galera eu tô vamos comprar esse pra ver eu não sei como é que é essa caixa aqui tá vamos clicar aqui não não essa daqui não para essa daqui para ver como é que é tá então a gente conseguiu aqui ó e vá até o banco de areia daqui a pouco a gente vai lá concluindo a ação o acampamento uma vez a gente tem que fazer isso aqui concluímos esta parte agora a missão do acampamento concluir missões para obter uma quantidade grande de contribuição no acampamento tá vou mostrar isso aqui já para vocês só fazer isso aqui e opa fecha isso aqui e opa aqui ó e é só você clicar que ele dá setinha tá vamos evoluir já que a gente está aqui ó eu que preciso tá então recompensa de doação a gente precisa tá evoluindo para o level 2 eu tenho já esse material ver duas recompensas e agora tá pedindo madeira vou ter que fabricar nossa mano eu gastei toda a minha madeira mas não tem problema não a gente consegue no meio do caminho tá vamos clicar aqui missões do acampamento que automático isso aqui galera dá para a gente fazer é com outras pessoas tá aqui vamos clicar aqui maluco eu tô achando impressionante que o jogo não está travando o tanto de gente com chuva e o negócio não está travando aqui tem as missões individuais que você pode estar fazendo tá prova do acampamento elimine três macacos mutantes aí tá aqui a área recomendada que a floresta esfolio um animal do pântano pele do pântano duas vezes recomendado do pântano tá aqui tem as missões que dá para você fazer e ter as missões em grupo invasão mutante elimine o mutante gigante invadindo o acampamento 1 e tem a melhoria membros acamento pode aceitar missões no quadro isso daqui é para melhorar para abrir mais missões ok então vamos clicar nessa daqui a todos os membros do acamento recebam recompensa após concluir selecionar dificuldade a gente pode estar fazendo isso aqui em conjunto tá eu vou vou combinar aqui com a galera pra poder tá gravando isso daqui que eles não sabiam que eu tava vindo aqui gravar não sei se alguém online né e aqui a gente pode vamos colocar aqui participantes recomendados 2 tá mas a gente pode pode estar fazendo em dupla tá a gente pode estar fazendo isso aqui também eliminar 3 macacos mutantes ó vá até o banco já consegui a missão já foi atribuída aqui vamos ver se dá pra gente aceitar mais de uma ó aqui ó vou colocar aqui aceitar aceitou a missão ó então dá para a gente aceitar essas missões tudo aqui vamos ver quantas dá para gente aceitar todas aceitou a missão dá para aceitar tudo tá galera olha isso daqui ó você aceitou três missões não é possível acertar aceitar mais tá então é isso a gente tem o limite de três missões para poder tá fazendo e tá concluindo aqui beleza então aqui o que tá faltando é isso tá a gente concluir as missões do acampamento vamos lá para a floresta então fazer eliminação de três macacos mutantes a floresta dá para a gente poder ver aqui aqui ó como o oceano a gente pode dar floresta aqui né mas vamos lá pô pra falar a verdade galera deixa eu vou já utilizar até de energia que eu vou lá pra praia assim tá eu já mostrei como que faz para você chegar até lá em gastar energia tá porém aqui agora eu vou gastar certo aí aqui a gente vai lá para a floresta tá galera aqui é o nosso equipamento antigo né ele fica aqui a gente vai lá para floresta a gente já tá acostumado com esse local aqui né é bem legal só que agora tem bastante player né vamos ver se a gente vai encontrar esse macaco aí beleza vamos fazer eliminação acho que foi acho que é no pântano mano eu fui no pântano nossa cara tinha tanto mutante aqui não tinha tanto player lá cara nossa e aí eu vi aqui eu acho que é um javali né sei lá é um javali mutante tem não é ele para gente fazer eliminação então vambora tá os macacos eu tô o botão aqui eu ainda tenho que aprender mexer com ele tá vamos ver se a gente encontra aqui opa mutante B não quero você e aqui ó o macaco ali ó eita lá achei vamos lá toma pronto olá ó vamos ver se concluiu já matou um perfeito e aqui até compensa os trapos por isso que eu falei que é gastei o trapo lá porque a gente pega tanto né será que é outro ali que que é esse aqui ó já vale mutante já vamos matar ele toma meu filho haha salva vamos pegar esse bolozinho aqui para ver se a gente encontra alguma coisa interessante dentro dele que é muito bom pega tudo cura também e fica aquilo ali ó mais um macaquinho é esse mesmo é isso mesmo mais um macaquinho mutante como recebeu era não isso aqui não já foram dois tá agora vamos caçar o último vamos ver onde que ele está aqui nessa floresta horripilante vamos ver olha lá não naquele macaquinho não aqui a gente encontra o laboratório beleza toma foi uma beleza ali ali a gente encontra todos eles ó beleza então olha aí a habilidade foi concluída com sucesso pegamos a aqui as recompensas agora vamos ver aqui a tenda saber o que a gente vai receber tá perfeito já pegamos as coisas aqui mais uma granada só que eu vou voltar para minha base deixa eu ver aqui opa vou voltar para a cidade da salvação tô gastando energia aqui galera para poder já mostrar o vídeo aqui para você é nossa mano é que eu posso simplesmente cortar e até lá né mas não tem problema não vamos usar aqui a gente chegou vai até o banco de areia olha cara vamos verificar essa daqui aqui e prontinho ó concluímos todas as tarefas aqui a campo e a gente tem aqui ó obtenha obtenha olha aí recompensas do evento cristais foram todos recebidos aqui galera muito bom mesmo vamos verificar vamos verificar aqui certo e a gente pode estar fazendo mais missões aqui depois tá ainda tem as outras ali para a gente poder tá concluindo eu vim aqui vai até o banco da areia olha já tá clicando vamos para lá vamos lá vamos para lá só tá falando para a gente chegar até lá então vamos lá ver o que tem aquele local um garoto fecha isso e a chegamos aqui tá galera e a aqui ó pega lança de madeira a eu lembro desse mapa aqui galera nossa mapa dos dos tiros mutante doido nossa que legal espaço suficiente na mochila aqui é o negócio lá dos mutante doido mano olha as coisas veio tudo para cá tá galera eu até esqueci de mostrar para vocês aqui ó a gente vai ter que ir lá na base lá para abrir essas coisas veio tudo por inventário aqui olha mano nossa eu tinha esquecido de mostrar para vocês para mim tinha ido para as mensagens ela na base lá para poder ver aqui ó vamos pegar isso aqui e perfeito a gente tem que salvar a claire lembrei daqui cara cadê a claire e cadê o meu caramba a não ela tá aqui mesmo já era toma você a gente tem que ter uma faca para pelar ele tá ah que desastre foi tudo minha culpa não tomei cuidado a mostrou o filmezinho ali no começo os monstros ainda são mais violentos do que eu esperado melhor conseguimos penas de casuar podemos usá-las para roupas melhores tá então é isso aqui a gente pode estar traficando tá tô pedindo para poder tá fazendo mas acho que eu não tenho eu aqui tudo amor e o começo aqui tudo ó panelinha toma e aqui também eu não vou precisar poragora certo vou fazer aqui o peixe e tem gente aqui a cara o material seguinte estando para criar esse item não quero não ah eu não tenho a pedra tá galera eu tenho que base, mas não tem problema não, depois a gente pode vir aqui, que é facinho de matar né, faço uma faca de pela armadeira e pior que ele tá pedindo pra eu fazer isso né, mas não tem problema não, vamos pegar tudo, depois a gente volta aqui e pega o restante das coisas que ficaram, tá, caraca mano, olha isso, peraí que eu vou mudar um jeito isso aqui, isso aqui eu tô fazendo bastante disso, vamos usar isso aqui, essa caixa aqui, baú do soldado, usar, a gente tem que ter uma chave no compensa, então deixa esse baú aí, beleza, depois a gente volta aqui a gente pega, mas vamos voltar na base lá, que eu vou guardar essas coisas aqui, uns piruzinho meio, deixa eu ver se dá pra eu voltar aqui, prontinho, já guardei tudo aqui, tá pedindo pra eu fazer, deixa eu ver se já tem um bloco aqui ó, deixa eu coletar esse bloco aqui, que aí vai dar pra gente poder tá fazendo o que ele tá pedindo, tá, já fiz, já tem uma, mas já fiz, pronto, tá satisfeito? velho, animal, agora a gente tem que ir lá, depois a gente faz isso, tá, vamos receber aqui essa recompensa diária, então galera, essa daí foi a missão do clã, tá, um acampamento, muito de boa, se você gostou aí mano, deixa seu comentário aí no vídeo, compartilha com o amigo, tá, eu tô trazendo bastante vídeos aqui pra vocês, em breve eu vou trazer mais novidades aí, tá, então a gente já pegou aqui as coisas, só vou pegar aqui tudo ó, recompensa pra gente ter feito, tá, qualquer dúvida que tiver também tem os grupos aí que eu criei, pra você poder tá entrando e interagindo aí com a galera, beleza? Então, olha isso daqui mano, muito legal, beleza? Então, tamo junto, vou trazer aqui mais conteúdo pra vocês, hahaha, com certeza, vou trazer aquela missão lá em grupo lá com a galera, beleza? Então, tamo junto, um grande abraço e fui! Haha, moleque! Tchau, tchau!